Todos os caminhões e carretas foram parados por fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. A BR-060 é a principal ligação entre Goiânia e Brasília. Por isso, esse ponto foi escolhido para a ação do CEST-Senate, em mais uma etapa da campanha de vacinação contra a influenza. A Secretaria de Saúde disponibilizou as doses, a Polícia Rodoviária Federal cedeu o espaço e os nossos parceiros, a NTT, a Triunfo com Cebra, o Corpo de Bombeiro, então são órgãos que são importantes para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. Somente nesta ação, cerca de 600 doses foram disponibilizadas, mas desde que a campanha começou, cerca de 2.200 motoristas profissionais já foram imunizados contra a gripe. A concessionária que administra as BR-060 e 153 está colaborando no enfrentamento ao coronavírus e distribui kit higiene nas 24 bases ao longo das rodovias. Ele vem o álcool em gel, a máscara e a luva para fornecer um conforto e uma viagem segura. Quem garantiu a proteção contra a influenza aprovou a iniciativa. A gente se prevenir dessas contagens que tem, isso é um apoio muito bom para a gente.